Ufa! Vamos em frente! Mais uma candidata! Vem aí! Mirian Martins! Olá Mirian! Olá! Tudo bem? Tudo! Passou bem de ontem pra hoje? Não! Você também passou na seletiva de ontem? Sim! E aí saiu com a dredalina lá no alto? Sim! Não conseguiu dormir bem? Não! Mas hidratou as cordas vocais? Bebeu bastante água? Tá tranquila? Tô tranquila! Tá tranquila? Preparou uma música pra essa final? Sim! E você vai nos brindar com que canção? É, olherei pro alto! De quem é? Me de lima! Me de lima! Muito bem! Tranquila? Tranquila! Quer começar? Quer que eu enrola um pouco mais com você? Não pode ir conversar! Tá tudo bem, né? É! É como cantar em casa! Como cantar na igreja! Não é? A igreja tá lotada hoje! Tá certo? Por gentileza, uma salva de palmas para... Miriam Martins! Aplausos! Aplausos! Mesmo na tripulação, posso não ver Tua mão, mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar, Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em Tuas mãos. Olhei pro alto! Olhei pro alto! Olhei pro alto! Olhei pro alto! Aplausos! 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 Posso não Aplausos! 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 E o mundo que tu és, o meu, meu Deus, nosso Deus, meu Deus. Oof.